Ministério Público tem o direito de contestar na justiça eleitoral propaganda política irregular. A decisão do Supremo retira dos partidos políticos a exclusividade para a apresentação desse tipo de questionamento. Os ministros do Supremo indicaram na sessão de hoje os nomes para as vagas abertas no Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. A desembargadora Ana Maria Duarte Brito e a juíza Débora Ciotti foram indicadas para o CNJ e o juiz Leonardo Farias Durante para o CNP-MP. O plenário também entendeu que o Ministério Público tem o direito de contestar na justiça eleitoral propaganda política irregular. Os ministros decidiram que o Ministério Público pode propor representação contra irregularidades em propaganda partidária gratuita. A decisão foi tomada durante a análise de uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República. Ele questionava a expressão que somente poderá ser oferecida por partido político acrescentada à lei dos partidos políticos e que, segundo ele, afasta a legitimidade do Ministério Público para representar contra irregularidades na propaganda partidária gratuita. Para o Procurador-Geral da República, essa alteração desrespeita a Constituição Federal. Ao explicitar que somente poderá ser oferecida a representação por partido político, subtraiu essa legitimação do Ministério Público em clara ofensa ao ver da Procuradoria-Geral aos artigos 127 e 129, segundo da Constituição da República. Afinal, cabe ao Ministério Público a adoção de todas as medidas necessárias na defesa da ordem jurídica e do regime democrático. O relator da ação, ministro Luiz Fux, votou no sentido de que a expressão seja mantida, mas se dê a interpretação para reconhecer que não está afastada a legitimidade do Ministério Público para a proporação contra a propaganda partidária irregular. Quando há sendo estimulado, dois são os legitimados para o ajustamento da reclamação. O caso somente não exclui a participação do Ministério Público. E incluir também como raciodecidente o esclarecimento de que somente, efetivamente, até então, pela jurisprudência do TSE, ele não tem excluído a legitimidade. Agora, se não é julgado em procedente a ação declaratória de inconstitucionalidade, aí realmente nós vamos interpretar não somente como somente. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. O TSE vem reiteradamente fazendo uma interpretação teleológica desse dispositivo, dizendo que esta redação não exclui a atuação do Ministério Público, porque ela decorre diretamente do texto da Constituição. Apenas o ministro Teori Zavascki votou pela retirada da palavra somente do texto da lei, por considerá-la inconstitucional. Exclui a legitimação do Ministério Público, assegurado no artigo 127 da Constituição, que é autoaplicável. Ora, a se atender o pedido na extensão, como formulado, importaria excluir do ordenamento jurídico mais do que o indispensável para corrigir o vício. Ainda durante a sessão plenária de hoje, os ministros decidiram que livros, jornais e periódicos não estão livres do pagamento do Fundo de Investimento Social, o Fim Social. A maioria dos ministros entendeu que o Fim Social não tem natureza de imposto e, portanto, não é atingido pela imunidade tributária. A decisão foi tomada durante a análise de um recurso, em que uma editora de livros jurídicos buscava garantir a imunidade do seu faturamento à tributação pelo Fim Social. O Supremo sedimentou este entendimento, que era perfilhado por ambas as turmas dessa Casa, e este entendimento vai passar agora a espelhar o julgamento dos recursos extraordinários que, porventura, estejam sobrestados, esperando a definição da tese.